Américo, ô Américo, te assustei, irmão? Fala. Tirando o frango. Ah. Qual é a boa de hoje? A boa eu não sei, mas a ruim acabou de sair, cara. Acabou de sair e outra coisa, não fica me atazanando não, que eu tô cheio de coisa pra resolver aqui em casa. Você fica com conversa afiada comigo, Cris, pelo amor de Deus. Pô, deixa eu... Ô, Tatu Bola, se você quiser ajudar, pode ajudar, tá? Tô aceitando ajuda. E o seu Matusalém aí, vai ajudar em quê? Você esquece que um dia as pessoas vão envelhecer e quando vocês envelhecerem, vão ficar igual ou pior a mim. Não vem rogando praga, não. Não roga praga, não, porque eu já tô cheio de problema pra resolver na minha vida. Mas comida nunca é um problema, Américo, é solução. Solução é se a gente tivesse um forno funcionando, mas como a gente não tem... Ô, Américo, funcionando. Calma, meu filho, calma. Você se esqueceu que eu já fui técnico de forno e fogão? Então, será que o senhor podia fazer? Faz uma gentileza pra mim, pai. Conserta esse fogão aqui. Modéstia à parte, eu fui um técnico, um exímio, um consertador de fogão. Pai, fala menos e trabalha mais. Dá a volta. Vem, 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 vem logo. Grosso, seu grosso. Grosso é calcanhar de pobre, pai. Tá? Ô, Américo, e a farofa, irmão? Obrigado, Touro José. Tô tentando te ajudar, cara. Não vai fazer a farofa, prometeu a farofa? Ah, eu sei. Eu sei qual é a tua ideia, eu sei. Você quer chegar perto da cozinha e não sair daqui nunca mais. Vem cá, ô, Cris, mudando de assunto completamente o tom, porque eu não tive ponte pra poder mudar a intenção da conversa, pô, faz essa parada pra mim aí, resolve esse problema. Né, providenciei essa farofa aí, irmão. Quer que eu faça a farofa? É. Tá bom, você sabe que culinária é a minha parada, né? Eu vou fazer isso, sim, mas com uma condição. Que condição? Se você separar pra mim a coxa do frango. Ah, eu também quero a coxa do frango. Pai, o senhor come qualquer coisa, pai. O senhor vem aqui só pra filar a boia, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou separar pra você a coxa. Vou separar a coxa. Não, melhor. Vou separar a coxa e a sambiqueira. Você disse sambiqueira? É sambiqueira. Pô, Américo, eu amo a bundinha da galinha. Vai, capricha. A cena é tua agora, vou afastar pra tu brilhar, vai. Lembra, lembra quando tu me pediu a oportunidade na inocente Belfo Roncho, vai. Ai, Américo. Vai. Ai. Emoção, emoção. Emoção, ai. Ah, Américo, como eu gosto de sambiqueira. Se eu tivesse duas sambiqueiras, a minha era tua, Américo. Vem cá, olha só. É... Vou te pegar um trocado pra mim, pô. Se quiser me dar uma sambiqueira, eu aceito, tá? Vou pegar um trocado pra você, pra você ir lá comprar a farofa com os ingredientes, tá bom? Tá bom, tá bom. Aqui. Segura aí. Vai lá, cuidado que é meu único dinheiro, hein? Ô, Américo, tá botando o caneco na porta da igreja? O que que é isso aqui? Tá maluco? Tu acha que eu sou homem de deixar caneco em todo lugar, rapaz? Eu cuido do meu caneco. Traz o troco, hein? Tá de sacanagem, né, Américo? Eu vou buscar o negócio pra farofa ou eu vou fazer milagre, pô? Vai logo. Pelo amor de Deus! Cuidado com a sambiqueira! Pô, filha! Ô, ô, pai! O senhor já tá dormindo, já, pai? Não, meu filho. Conserta logo o forno aí, pelo amor de Deus. Américo, precisa ter calma, não adianta estressar, entendeu? A pressa é inimiga da perfeição. Vai logo, Beixola, resolve isso aí, pelo amor de Deus. Enquanto o senhor conserta aí, eu vou dando um jeito na sala aqui, tá bom? Tá certo, meu filho. Pra adiantar o serviço aí, tudo bagunçado, meu Deus do céu. Não! Meu Deus do céu! Parece que o Papai Noel acabou de sair pela chaminé e chamuscou o saco. Me respeita, me respeita! Eu acho que explodiu. Ah! O senhor acha que explodiu. Pai, se o senhor quiser, o senhor pode tentar de novo pra ter certeza, vai lá. O que é isso, Américo? Calma, Américo, calma. A gente tem que ter paciência. Vai dar um jeito. Nada na minha vida tem jeito, pai. Oh, Américo. A gente vai arrumar. Você vai encontrar o seu jeito. Pai, sabe o que o senhor faz com a opinião do senhor? O senhor pega, enrola ela direitinho. Faz ela ficar bem fininha, bem embrulhadinha. Faz o quê? Sabe o quê? O que é isso? Leva ela pra pensão do senhor. Ah, bom. Ah, Américo, pelo amor de Deus, Américo. Me dá um copo d'água, vai, meu filho. Ah, tá tudo queimando. Eu tô uma brasa por dentro. O que o senhor falou? Brasa. Uma brasa? É. Não, não é possível, pai. O quê? O senhor não pode ter falado isso. Porque com esse aspecto ridículo que o senhor tá agora... Aham. O senhor tá quase caquético, pai. O senhor tem uma ideia dessa pra mim? O senhor falou a palavra-chave. O senhor é gênio. O senhor é gênio. Eu vou fazer o frango assado na brasa. Tá resolvido o problema. Então vamos ligar a churrasqueira. Oh, tocha olímpica. Vamos ligar, não. Deixa que eu limpo. Deixa que eu ligo. Eu ligo. Já chega o que o senhor fez com o forno. Não, Américo, eu vou melhorar. Eu não sou santo. Se eu fosse santo, Estava no altar. Desai malandrade. Eu não sou santo. Se eu fosse santo, Vamos lá pra fone, que agora é promoção relântica. Promoção do frango assado. Seja junto, chega mais, porque o franguinho tá molhadinha. O franguinho molhadinha. A você não. Caramba, que inusitado. Não, você não. O desgrilas. Caramba. Manteiga. Eu olhando isso aqui agora, me veio uma coisa na cabeça. O que que veio? Que o frango, ele gira o dia todo, pra no final terminar com farofa na cloaca. Você sempre com essas fiadinhas, mal intencionadas, eu te conheço. A tua voz é assim mesmo, normalmente? É, normalmente. Eu tenho que seduzir o cliente, eu tenho que vender o produto. Tá? Agora, você, você quando entra aqui, come todas as amostras grátis. Sabe aquele queijinho da Serra da Canessa que você gosta? Acabou. Eu exijo que a partir de agora, você pague tudo o que você experimentar aqui. Tá bom? Isso. Vamos combinar o seguinte, pegou o queijinga, paga o queijinga. Você, você é safado. Você já foi mais legal comigo, hein, manteiga? Mais legal com você? Você quer ser legal comigo? Acabei de receber a informação e daqui a pouco, tu vai estar descarregando um caminhão de manzioca. Quer pegar manzioca pra mim? Isso, vai pra lá, manteiga. Então vai, me pega. Fica na sua aí. Tá doido, rapaz? Deixa eu vender o meu produto, cacete. Vou pegar agora, porque chegou na promoção, o relâmpago da manzioca. Você acha que eu gostei do negócio de manzioca? Moi, tá aqui só porque eu tava querendo uma farofa. agora você tem uma farofa. Ó o franguinga. Franguinga assadinga. Só eu e a farofa. Aê! Eeeh! Fome no chinca! Ô Cris, vem cá! Tu ia comprar uma farinha com uns ingredientes? Eu roubei essa! Como é que é? Oi? O que que tu falou? O quê? Não, esse negócio aí! De como é? Do quê? Fala aí! Eu? É! O que que eu falei? Diz que você falou! O quê? Continua! Aqui? É! Do quê? Da farofa? É! Ô, Américo! Caramba! Por que que eu tô cansado assim? Ah! É porque... Por quê, Américo? Eu tava... Tô fazendo um treino funcional! É, pra manter o meu corpo! Então eu voltei correndo, entendeu? Foi isso! Ô Cris, a última coisa que você é é funcional! Ó, tu me respeita, hein, Américo! Olha... Abaixa a gordofobia! Tá? Fala logo! Fala logo! O que é essa farinha aí? Essa farinha... Que farinha é essa aqui que já vem separada em saquinho? Tu tá... Contrabandeando farinha? Ih! Ha-ha-ha! Contra... Contrabandeando eu! Isso aí é... É uma... É... O que que acontece? Isso aí é uma farofa que tá na promoção lá no mercadinho! Isso aí é uma farofa especial que vem nesse saquinho aí! Aí eu tava numa promoção doida, ela pegar ou largar! Aí eu corri, agarrei... Não necessariamente nessa ordem! Mas eu saí... Tá bom! Foi assim! Eu tô achando que tem alguma coisa errada que não tá certa nessa conversa! Mas como tu adiantou o meu lado no trabalho, eu vou deixar passar dessa vez, tá bom? Aí sim! Aí sim! Ih! Não é o meu não! Ih, mensagem aqui! Oi, tio! Mensagem da Luciana! Ou é esporro ou é bronca! Caraca! E aí? É esporro ou é bronca? Os dois! A Luciana vai chegar mais cedo do trabalho! Pera que eu vou responder pra ela, pera aí! Vou mandar áudio! Vou mandar áudio! Manda aí! Alô, Luciana! Isso! É! Eu li tua mensagem aqui! Tá? Não precisa vir rápido do trabalho não, tá? Vem tranquila! Vem serena! Não precisa ter pressa, tá? Isso! Quem não tem dinheiro, conta história! Ó, quebrei a biloca aqui nessa mensagem aqui! Eu vi, eu vi! Tá sentindo esse cheiro, Américo? Que cheiro? Parece cheiro de ave! Cheiro de ave? É, cheiro de ave! Isso eu conheço! Tu conhece cheiro de ave? Conheço todas as aves, Américo! É cheiro de marreco? Não é não! Mas eu conheço! É cheiro de ganso? Também não, mas eu também conheço! Cheiro de galo? Também não, eu também conheço! Você conhece cheiro de pinto? Esse eu não conheço não, Américo! Ah, tá! Mas isso é cheiro de... de frango! Cheiro de frango? É! Frango queimado! Cheiro de frango! O frango! Caramba! Ah, meu Deus do céu! Não! Ai! Ai de mim! Meu Deus, é tanto sofrimento num episódio só, senhor! Eu não acredito! Eu vou junto, Américo, eu vou junto! Eu vou... Eu vou junto, Américo! Eu vou... Ai! Eu não quero mais! Eu não aguento, Américo! Sambiqueira, me dá deixa. Ai! Américo... Queimou até a buginha dela, Américo! Deixa a Sambiqueira dela de lado, eu quero saber como é que eu vou resolver essa história! Ai! Ai! Para de chorar! Eu não consigo! É muita tristeza, é muito sofrimento! Para de chorar! Ai! Ô, Cris! Ai, eu não quero! Ai! Para de chorar! Cris! Cris! Para de chorar! Calma! 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 Cris! Engole o choro!